Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, professor e advogado em Direito Eleitoral. Hoje eu trouxe mais uma perguntinha que foi enviada para o meu WhatsApp e é uma pergunta muito legal, fala sobre filiação partidária. Quero lembrar também vocês que eu lancei um curso, chama Escola de Direito Eleitoral, onde nós temos aulas em vídeo discutindo as mudanças de Direito Eleitoral, os pontos principais relativos às eleições municipais do ano que vem. Então é um curso com um ano de antecedência, buscando a sua formação. Você precisa entender o Direito Eleitoral para o processo eleitoral como um todo. Para você adquirir o curso, você pode adquirir por boleto, cartão, do jeito que você quiser. É só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos então à perguntinha de hoje. Olha só, se eu estiver filiado em um partido A e no ano que vem quero sair para o partido B, eu posso? Muito boa pergunta. Eu trouxe aqui alguns apontamentos para responder essa perguntinha. Veja, primeiramente nós temos que entender que a filiação partidária é condição de elegibilidade. Você não pode concorrer a um cargo se não for filiado a um partido político, tá? E mesmo filiado a partido político, isso não dá direito a você ter uma candidatura independente, que não esteja ligada a um partido político, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que são permitidas as candidaturas avulsas, as independentes. No Brasil, não. Você tem que se filiar a um partido e precisa disputar uma eleição relacionada àquele partido, certo? Bom, a qualquer momento você pode se desfiliar. A lei dos partidos políticos é muito clara em dizer que para você desligar do partido, você precisa fazer uma mera comunicação ao órgão de direção municipal do seu partido naquele município e ao juiz eleitoral da zona em que você for inscrito. Então, você precisa fazer uma comunicação que você vai entregar ao órgão de direção municipal do partido e uma comunicação por escrito, muito simples, que você deseja se desfiliar, que vai ser entregue no cartório do seu município onde você for inscrito. Passado dois dias, passado dois dias, o seu vínculo, ele é extinto com aquele partido de origem, né? Então, não há problema. Porque a coexistência de filiações partidárias, ela é vedada pela legislação. Você não pode ser filiado a dois partidos políticos ao mesmo tempo. Sempre a legislação eleitoral, ela prevalece a filiação mais recente e exclui as demais, tá? Bom, ainda nós temos uma hipótese de cancelamento imediato de filiação. A própria lei dos partidos políticos, que é a lei 9096, no artigo 22, inciso 5, prevê como uma dessas hipóteses a filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. Então, é que tranquilo, né? É o que nós acabamos de falar. Você pode se desfiliar, você faz a comunicação por escrito, entrega uma via ao órgão de direção municipal, outra via ao juiz eleitoral da zona eleitoral em que você for inscrito. Agora, vamos imaginar que você foi eleito vereador. Você pode perder o mandato se você se desfilia do seu partido sem justa causa, porque o mandato pelo qual você foi eleito, ele é do partido e não seu, quando se tratar de eleição proporcional. Não estou falando de eleição majoritária, prefeito, por exemplo. Se você foi eleito vereador por um partido A, o mandato não pertence a você, pertence ao partido. Então, perde o mandato o detentor de carga eletiva que se desfilia sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Só que nós temos uma exceção que considera como justa causa a desfiliação partidária. Uma delas, eu quero dar ênfase para a terceira assertiva, terceira informação. Mudança de partido político efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigida em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Então, você é vereador. Então, aqui é o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro. O quarto ano, esse é o último ano, é o ano que vai ter eleição de novo. Você era filiado durante todo esse momento ao A. Veja que eu estou falando de casos em que você foi eleito e exerceu o mandato. Você não gosta mais do A, você ficou de mal do A. Você quer se filiar ao B. Você pode? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder o mandato? Se você seguir a regrinha desse inciso 3 do artigo 22A da lei dos partidos, não. Que regra que é essa? É a chamada janela partidária. Nós temos um prazo de filiação mínimo, que são seis meses, que você precisa ser filiado a partido político antes das eleições. Se você fizer essa migração de partido nos 30 dias que antecede o prazo mínimo de filiação naquele ano em que vai ter eleição, esse período aqui vai dar mais ou menos março, abril do ano eleitoral, você pode mudar de partido. É a chamada janela partidária, igual tem uma janela do futebol. Você pode mudar de partido e não vai acarretar a perda do mandato. Se você fizer isso antes, que não seja nos 30 dias, você perde o mandato. Porque se você for do cargo proporcional. Então, nesse período de janela partidária é possível. Mas eu estou falando da situação aqui em que você já é detentor de cargo eletivo. Agora, a pergunta do nosso colega foi se é possível sair de um partido para outro. Se você não foi eleito ainda, você pode fazer isso sempre que você quiser. Não há nenhuma vedação. Nós vimos aqui as hipóteses. Certinho? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, mande para mim. Quem sabe a sua dúvida é selecionada e vire um vídeo. Como foi essa? Tá bom? Estou também recebendo convites para palestras nos seus municípios, para partidos políticos e candidatos, e futuros candidatos, para falar um pouquinho sobre direito eleitoral. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.